É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de topo, é um pouco sozinho, é um cato de vidro, é a vida e no sol, é a noite, é a morte, é um laço do amor, é peraba do campo. É o imó da madeira, é o maquina interior, é a madeira de vento, é um mistério profundo, é o queiro do queiro, é o vento vegano, é o fim da ladeira, é a vida que eu vou, a festa da camisa, é a chuva, a chuva, a conversa, a ribeira, as águas, a fumaça, é o fim da camiseira, é o pé, é o chão, é a marcha, a terra, o passarinho, É uma pedra de aqueira de ela, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regate, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fim do caminho, é o fim do caminho, é o rosto de esgosto, é um pouco sozinho, é um estreco, é uma cor, é um pino, é uma cor, é um beijo, é um gesto, é a luz da manhã, é o desfugito, é a linha, É um dia, é um fim da batata, é a garrafa de tana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro que sabe, é a lã, é a lã, é a lã, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é o resto de mar, na luz da manhã, São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração É terra, é terra, é um fim, é um resto, é um corpo, sozinho É um passo, é uma ponte, é um belo horizonte São as águas de paz, os feijões, o verão É promessas de vida no teu coração É terra, é um último, é umições, o verão São as águas de paz, os feijões, o verão É promessas de vida no teu coração É abarra, faz paz e atrapalas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL